Está sendo maravilhoso. É esse o sentimento da caravana da educação. E na escola de referência Pastor José Florencio Rodrigues, no Cabo de Santo Agostinho, o tema foi inclusão. Então nada mais justo do que contar com a presença de João Iveson, para atleta da seleção brasileira de tiro com ar, e um dos três melhores do país. A gente tem a inclusão social do aluno dentro da educação, a gente tem a inclusão social do aluno dentro do esporte, a gente tem a participação ativa da gestão. Foram cerca de dez atividades, incluindo futsal, vôlei sentado, até just dance e muitos jogos de tabuleiro. Eles estão interagindo, estão saindo de casa, estão vendo que eles têm que participar também. Claro que também teve entrega de materiais esportivos, com o governador Paulo Câmara e o secretário de Educação e Esportes, Fred Amancio. O zagueiro do Santa Cruz, Dani Moraes, também apareceu, viu? Fez fotos com a garotada na rede estadual de ensino e ainda deixou uma mensagem especial. É que a gente tem aí, né, um futuro não só mais grátis, mas também cidadãos aí melhores preparados para conseguir.